E agora a saga continua. O palhaço mão pesada, tentando manter o controle da situação, grita. Parem de dançar e saiam daqui. Os outros palhaços, com medo, se atiram no chão e tentam escapar de qualquer jeito que conseguirem, enquanto a Scarlet se aproxima, com sua enorme silhueta e olhar sombrio. O palhaço Nescau, como um verdadeiro coronel de tropa, começa a gritar ordens e a organizar os palhaços para uma fuga. Mary! Escapem! Escapem! Tem que fugir disso aqui! A Scarlet, com sua voz grave, diz Não vão lá não, palhaços. Vocês vão ter que aprender a me respeitar. E agora, o que vai acontecer com os palhaços? E agora, o que vai acontecer com os palhaços? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Aonde pode ir essa porta? Será que é uma saída? Temos que tentar, disse ele. Mas a Scarlet já estava a caminho deles, andando como uma máquina. O que os palhaços fazem? Os palhaços estavam desesperados com a presença de Scarlet se aproximando e o som de passos vindo do escritório. Eles pareciam estar completamente em choque com a situação de um lado, e cada palhaço reagia de uma forma diferente. O Nescau, de uma forma peculiar, pareceu estar mais preocupado com sua aparência do que com a Scarlet. Ele tentou se concentrar em ajustar seu chapéu, enquanto pensava, Se eu vou morrer, vou morrer com estilo. O pitileco, por outro lado, deixou sua própria personalidade de lado e foi buscar abrigo na própria identidade. Ele entrou num estado de puro medo e puseram seu chapéu na cabeça, quase como que para esconder seus sentimentos. A Scarlet não perdeu nenhum tempo e entrou no escritório de uma forma diferente. A Scarlet não perdeu nenhum tempo e entrou no escritório de uma forma súbita, Assustando os palhaços com a total falta de piedade. Os palhaços, como se estivessem em choque, ficaram totalmente imóveis e sem saber o que fazer. Eles pareciam ser completamente dominados pelo pânico e a incerteza do que estava por vir. Com o coração acelerado e os nervos à flor da pele, Os palhaços olhavam para Scarlet com uma mistura de medo e esperança de sobreviver. E como o pânico crescia em cada palhaço, o caos reinava no escritório. O que acontecerá a seguir? O palhaço Bozo, com um barulho um tanto quanto zumbido, como se estivesse com tanto medo e raiva que não conseguia falar, Disse para o palhaço Faísca sem vergonha. Você acha ela doce, né? O Bozo estava se referindo a Scarlet, que andava como uma espécie de animatronic, Parecendo uma enorme servidora vestida de vovó. O Faísca sem vergonha, por seu lado, tentou ser otimista, mas estava com o mesmo medo de todos os outros. Não, cara. Mas olha, não acho que tenha nada para se preocupar. Ela parece bem legal. Mas o palhaço Tim Tim, que estava em completo pânico, não concordava com o Faísca sem vergonha. Cara, você tá louco! Ela não é legal! Ela não é legal! O palhaço Tintinho, tentando manter a situação sob controle, gritou com o Faísca sem vergonha. Fica quieto! Você não tem jeito de falar com essa esquisita! Disse ele. O Tintinho estava tentando manter a ordem em meio ao caos. E isso era algo que o Faísca sem vergonha estava fazendo muito difícil. E enquanto o Tintinho gritava com o Faísca sem vergonha, a Scarlet ainda parecia de pé, entrando no escritório. Os palhaços se apertaram uns nos outros, tentando encontrar um lugar para esconder. A tensão estava acumulando em cada um deles e o medo parecia ser o único sentimento que os unia. O cenário estava ficando cada vez mais complicado e assustador. Scarlet, como uma máquina, levantou um enorme machado e os palhaços ficaram com a sensação de que o fim estava próximo. Sem pensar duas vezes, todos os palhaços se ajoelharam na frente de Scarlet, com os braços e as mãos juntas, e todos juntos fizeram um pedido. Não nos machuque! Por favor, não nos machuque! A Scarlet, então, olhou para cada um deles com uma expressão sombria e frígida. Ela parecia estar pondo todos os palhaços em julgamento. O que vai acontecer com os palhaços? O que vai acontecer com os palhaços? Os palhaços ficaram de joelhos, como se estivessem rezando por suas vidas, pedindo piedade à Scarlet, que estava ainda mais fria e apática que antes. O palhaço Nescau, que costumava ser o mais confiante de todos, não conseguia esconder sua insegurança e medo. Ele estava caído no chão, com as suas roupas todas cobertas de pó e sujeiras. O ambiente estava pesado. Todos os palhaços pensavam que seus tempos estavam contados, que o fim estava chegando. Mas em meio ao caos, um palhaço começou a gritar. Mas nós não fizemos nada de mal! Não nos machuque! Vamos ver o que a Scarlet irá fazer. Os palhaços estavam totalmente cercados. E a situação estava piorando a cada segundo. Todos os lados estavam fechados. A Scarlet estava com o machado na mão e os rivais Mary e Rascal impedindo o acesso a qualquer porta. O medo e a desesperança se apoderaram dos palhaços. Eles tentaram escapar pela janela, mas a Mary, que era muito inteligente e esperta, colocou grades nos vidros para impedir qualquer fuga. O Rascal, por sua vez, ficou de guarda na outra porta, de mãos em concha, pronto para qualquer coisa. O palhaço mão pesada, como o líder do grupo, percebeu a situação e disse Nós não temos mais nada a perder. Vamos lutar! A cena era pavorosa, um ambiente escuro, preocupante e cada vez mais assustador. Cada palhaço estava percebendo a gravidade da situação e começando a entender que a saída deles não estava mais fácil. Os olhos brilhantes da Scarlet, Mary e Rascal, brilhando no escuro, só faziam aumentar a tensão e o medo. Os palhaços sentiam-se cada vez mais presos e sem esperança. Os palhaços, tentando encontrar algum consolo e proteção, se aproximaram um do outro e começaram a rezar em uníssono. A sua reza era um canto desesperado de solidariedade, de esperança e de bondade, em meio a tanta loucura e caos. A extra-t theoiança tinha-se cada um foi que se colocou aqui, já disse que foi uma lida, e assim falaramاخ. O palhaço mão pesada estava com todos os nervos à flor da pele, estressado e em pânico. Ele não conseguia mais segurar a situação, e a presença de Scarlett estava piorando tudo. Ao olhar para o rosto de Scarlett e ver sua dureza e sem emoção, o palhaço mão pesada se ajoelhou na frente dela e começou a implorar. Por favor, não nos ataque, por favor. Eu não sou um palhaço. Eu preciso voltar para casa. Tenho que sentar na minha velha poltrona. Pagaremos, fazemos tudo o que você mandar. Por favor, deixe-nos voltar para casa. A Scarlett, como um verdadeiro robô empático, parou um instante e olhou para cada um dos palhaços de olhos sombrios. Vocês farão tudo o que eu mandar, ela disse. Os palhaços arranhados, sujos e com seus maiores medos, olharam para ela e, um a um, concordaram com a cabeça. Os palhaços, em um ato de resgate, começaram a sorrir, como se quisessem dizer que estavam à disposição de Scarlett e que estavam dispostos a aceitar todas as suas demandas. Era uma situação surreal e sinistra, mas ao menos eles estavam vivos. E a Scarlett, com uma luz suave que iluminava seus olhos, disse Então seja assim. É assim que funciona o terror. Às vezes você está tranquilo e, do nada, BOOM! Um jump scare pode te matar de medo. Os animatronics, tomando os palhaços de surpresa, deram um grande jump scare que fez os palhaços desmaiarem do susto. Os corpos deles caíram no chão com um barulho forte. Era como se toda a energia tivesse sido esvaziada deles. Mary, Scarlett e Rascal, satisfeitos e satisfeitas, ouviram as palavras finais dos palhaços, que estavam ainda movendo as bocas tentando falar algo, mas era tarde demais. Já era. Os palhaços estavam nocauteados. E agora, o que virá depois disso? Será que o fim dos palhaços já está fechado? Os palhaços acordaram de um jeito meio confuso, como se tivessem acabado de ter uma experiência alucinante. O palhaço de mão pesada, ainda meio embolado daquela visão que teve antes de desmaiar, começou a falar assim que acordou. Fuminha! Fuminha! Não sei o que aconteceu, mas eu tomei um grande susto. Eu tô aqui? Os palhaços, olhando para os lados, começaram a perceber que eles estavam numa sala escura sem janelas e com uma porta que parecia a única saída possível. A luz era fraca e eles não conseguiam perceber onde estavam. Eles ficaram em completo estado de pânico e confusão, sem saber o que fazer e sem saber por quanto tempo já estavam ali. Os palhaços estavam se levantando, mas ainda não tinham uma noção de onde estavam. O palhaço de mão pesada, o fuminha, o patati patatá, o tintim e o esquisito conseguiram levantar sem muitos problemas e começaram a se olhar uns aos outros, como se tivessem tido uma experiência horrível e quisessem confirmar que estavam bem. Enquanto isso, o peteleco ainda estava com muito medo e meio enrascado com a situação. Ele pegou seu chapéu e o colocou na cabeça como uma forma de se proteger da realidade. E o faísca sem vergonha, como uma tentativa de tentar se convencer de que não estava acontecendo o que acontecia, disse Idoso, eu acho que eu estou sonhando. O ambiente entre os palhaços era tão apertado que cada um estava começando a aparecer sua personalidade mais sensível. O palhaço teco, que se levantou um pouco mais rápido que o peteleco, começou a falar que não queria ouvir as conversas dele. Fica quieto, peteleco. Eu não quero ouvir suas conversas, disse ele, irritado. Mas o peteleco, que já estava nervoso demais contudo, não estava com saúde para isso. Fique quieto, teco. Sabia que eu também sou antiteco? Os outros palhaços ficaram meio estupefatos com essa informação e começaram a repensar o que estava acontecendo ali. E agora, será que o teco vai tentar calar o peteleco? O palhaço Nescau estava numa situação bem ruim. Ele se levantou muito lentamente, embriagado de pó, com a cara coberta de carvão e aparentemente sem nenhum equilíbrio. Enquanto os outros palhaços discutiam entre si, o Nescau não parecia nem estar percebendo o que estava acontecendo. Ele estava muito bem na sua e estava totalmente desequilibrado e confuso. Os palhaços, apesar de estarem no meio de uma crise, não deixaram de reparar no estado do Nescau. Os outros palhaços se perguntaram se ele ia conseguir se manter consciente ou se ele ia desmaiar novamente. O que vai acontecer com o Nescau? Os palhaços, agora levantados, estavam numa sala muito estranha e claustrofóbica. Era uma sala fechada, sem janelas e com a porta trancada. Eles foram se dando conta que o ambiente era bem fechado e não tinha muitas saídas. Era um tipo de cadeia muito bem montada e protegida. E eles começaram a ficar com medo de não conseguirem escapar dali. A sala tinha um ar sombrio e sujo. Parecia que ninguém tinha limpo ali fazia muito tempo. Eles perceberam que não tinha como escapar pela cozinha, já que ela também estava totalmente fechada e impenetrável. E o pior de tudo era que eles não tinham ideia do que estava acontecendo fora desse ambiente. A situação ficou ainda mais tenso quando os palhaços, neste ambiente fechado e esquivado, esquisito, começaram a ter uma série de psicose. O pânico já estava grande, mas agora eles estavam começando a ver rostos e coisas estranhas em todos os objetos e cenários da sala. Os palhaços, desorientados e completamente alucinados, começaram a ficar muito agitados. As vozes se elevavam e a confusão crescia. O palhaço Nescau, que já estava meio perdido, caiu de novo no chão e começou a se mexer de um lado para o outro. A cara dele ficou toda suja e ele não conseguia nem se mexer direito. Será que os palhaços vão sair dali? O momento foi surreal. Os palhaços, que estavam já no auge da pânico, se jogaram no chão e viram que a Scarlet abriu a porta de um jeito muito misterioso. Ela trancou de novo a porta com uma chave e a chave sumiu como se nunca tivesse existido. Os palhaços ficaram pavorosos com o que estava acontecendo. A Scarlet estava lá, com seus olhos meio sombrios e sem querer explicar nada. Ela apenas olhou para eles e disse, Vocês vão ficar aqui para sempre, se não me servirem. Os palhaços, que estavam em choque e ficaram paralisados de medo, não conseguiam nem falar nada. Eles se viram numa situação completamente impossível. Os palhaços, presos nessa sala e com uma sensação de desespero, ouviram Scarlet explicar sua situação. Ela disse, Vocês prometeram fazer o que eu mandasse. E se não fizerem, eu os levarei à guilhotina. Os palhaços ficaram extremamente apavorados com o que estavam ouvindo. Como eles iriam conseguir escapar de um lugar onde eles não tinham nenhuma opção e tinham que seguir os mandamentos de Scarlet para sobreviver. Os palhaços começaram a pensar em como eles iriam conseguir se libertar dessa situação caótica e desesperadora. O medo e a preocupação tinham invadido cada um deles. A cena estava cada vez mais esquisita. Enquanto Scarlet se acomodava na cadeira balançante, a tensão na sala ficou ainda mais visível. Ela, com um ar de dominância, fez a pergunta para o palhaço peteleco. Como é que você sabe meu nome? Os palhaços, que estavam em choque, olharam para o peteleco, que estava meio inseguro com a pergunta. Ele começou a se mexer um pouco, mas não conseguiu responder. E Scarlet, que estava observando tudo, perguntou de novo. Como é que você sabe meu nome? Os palhaços não conseguiam compreender o que estava acontecendo e começaram a ficar ainda mais confusos com a situação. Os palhaços estavam com a paciência no limite. E o peteleco, que já estava extremamente irritado, não se deu ao trabalho de controlar o seu temperamento. Quando a Scarlet pediu que o peteleco e o teco ajudassem a balançar sua cadeira, ele começou a se irritar com ela. — Você está burra, sua velha coroca. Balança a cadeira sozinho. Ora, eu não vou ajudar coisa nenhuma. Vou ficar aqui relaxando. Os palhaços, esperando um milagre, foram pegos de surpresa com essa reação do peteleco. Eles não conseguiam acreditar no que estavam vendo. E Scarlet, com a maior das tranquilidades, disse. — Vocês, palhaços, não sabem quem é que está mandando aqui. — E aí O clima começou a ficar mais alto. A Scarlet ficou tão zangada com a reação do peteleco que ela saiu da cadeira. Pegou uma vara e bateu no palhaço peteleco, tirando o chapéu dele e jogando no chão. Os palhaços ficaram estarrecidos com a cena e o teco, que sempre fazia besteira e estava rindo, começou a se comportar e ficou quieto quando Scarlet o ameaçou dizendo. — Fica quieto, seu engraçadinho. O clima estava extremamente tenso, e os palhaços começaram a perceber que não havia nenhuma saída fácil. Eles estavam presos numa situação surreal e não tinham ideia de como sair dali. O que vai acontecer agora? A Scarlet perdeu a paciência. Ela já tinha os nervos à flor da pele e, quando o palhaço teco começou a rir de um jeito bem escroto, ela não pensou duas vezes e pegou ele e começou a bater nele como se estivesse arrumando um talo. O teco, que não conseguiu segurar o riso, foi dando gargalhadas enquanto era espancado, mas com cada soco ele começava a ficar mais e mais machucado. O palhaço peteleco, ainda no chão e machucado, ficou olhando para o cenário em choque. Ele não podia acreditar no que estava vendo. A Scarlet não tinha dó. — E agora, os palhaços vão conseguir se defender de alguma forma ou vão ficar apanhando sem reagir? —— O palhaço Peteleco e o Teco, depois de serem espancados e ameaçados pela Scarlet, não tiveram outra escolha a não ser fazer o que ela mandava. Eles foram se dar conta que se ela quisesse, ela era capaz de fazer muito pior, então começaram a obedecer as ordens dela. Eles começaram a balançar a cadeira, enquanto a Scarlet ficava ali relaxando, sem precisar se mexer. O Peteleco ficava na parte de trás, ajudando a segurar e balançar a cadeira, enquanto o Teco ficava na parte da frente, tentando fazer o mesmo. Os palhaços faziam isso sem entender o que a Scarlet queria, mas eles também não quiseram arriscar perguntar. Enquanto os palhaços patate-patatá faziam de conta que não estavam vendo nada e se escondiam num canto, a Scarlet percebeu que eles não estavam fazendo nada. Ela decidiu que ia começar a usar essa corja para fazer o que quisesse, e de repente falou Ei, patate-patatá, faça um favor para mim, por favor. Os palhaços, que tinham visto o que ela fazia com o Peteleco e o Teco, ficaram bem preocupados e começaram a se aproximar dela, tentando ver o que ela queria. E a Scarlet, que estava quase se divertindo, começou a explicar o que eles deveriam fazer. Vocês têm que fazer todos os palhaços cantarem uma música para mim. A Scarlet, zangada com os palhaços, começou a dar ordens para o patati e o patatá. Vou ali na cozinha e vocês vão fazer um macarrão para mim agora. Vamos, é para ontem. Os palhaços patati e patatá, enfurecidos e com medo, foram até a cozinha que era velha, sem nenhum conforto. Eles começaram a procurar o que precisavam para fazer o macarrão enquanto a Scarlet os observava da sala. A cozinha, totalmente desarrumada e feia, tinha uma pia toda encardida, deixando a água preta e nojenta. Os palhaços se sentiram revoltados em ter que fazer o macarrão nessa sujeira. Mas com medo da Scarlet, eles começaram a pegar as massas e os ingredientes para começar a cozinhar. Enquanto isso, o palhaço Tintin e o esquisito, que estavam tentando se esconder e se distrair assobiando, foram enfrentados pela Scarlet. A Scarlet gritou para eles. Ei, palhaço Tintin, seu sem vergonha, pega essa vassoura e você também, palhaço esquisito, vocês vão varrer a sala. O palhaço Tintin, irritado e cansado, olhou para a Scarlet e disse. Ah não, estou cansado. O palhaço esquisito, enojado, começou a se queixar dizendo. Não quero limpar nada, não quero trabalhar. Mas a Scarlet não deixou eles reclamarem. Vocês vão limpar agora, não vou aceitar mais discussão. O palhaço Tintin, irritado, pegou a vassoura e começou a varrer a sala zangado. Mas o palhaço esquisito, revoltado, não obedeceu aos mandamentos da Scarlet. A Scarlet, muito zangada, percebeu que o palhaço esquisito estava desobedecendo as ordens e agarrou um cinto que estava perto. Sem nem dar tempo para o palhaço esquisito reagir, ela bateu nele com a força de um trenzinho. O palhaço esquisito, apanhando e chorando, pegou a vassoura e começou a varrer a sala, completamente zangado. Ele usava um chapéu ridículo que era vermelho e amarelo e que parecia estar meio torto em sua cabeça. E enquanto ele varria, ele odiou a Scarlet cada vez mais. A Scarlet, cansada de ter que mandar, começou a gritar com os palhaços. — Vocês vão ficar varrendo aqui, ouviu? Eu tô de olho em vocês. E então ela apontou o dedo para todos os palhaços que estavam limando a sala. O palhaço esquisito, que estava varrendo a sala em ódio, olhou para ela com o olhar que queria matar. Mas a Scarlet não parou por aí. Ela olhou para o palhaço peteleco e começou a dar ordens para ele. — E você, palhaço peteleco, balança essa cadeira agora, senão vou pegar essa vara e vou bater em você. — Obrigado. A Scarlet não deixava nenhum palhaço tranquilo. Enquanto os outros estavam com a cabeça baixa, lavando, varrendo e balançando, o palhaço Faísca e o Bozo, achando que estavam a salvo, ficavam no canto, próximo da porta, como se não percebessem o que estava acontecendo. Mas a Scarlet estava vendo tudo e não deixou passar nenhuma, mandando como uma rainha. — E vocês, palhaço Faísca, e você, Bozo, vocês vão ter que lavar a louça. Aí o Bozo, meio zonzo, com aquele narizão bambolero, olhou para ela meio apavorado. E Scarlet não parou por aí. — E olha só, vocês vão ter que lavar setecentos e vinte e cinco pratos agora. Enquanto a Scarlet ficava mandando nos palhaços, o palhaço de mão pesada estava junto com o Fominha, que pegou um cigarro para fumar. Mas a Scarlet, como uma general de batalha, olhou para eles e mandou — Vaca, esse troço, agora! E o palhaço de mão pesada, que não estava sabendo se ela falou para ele ou para o Fominha, ficou confuso e olhou para o Fominha para ver o que ele ia fazer. E o Fominha, com a cara de quem estava pensando — Não acredito nessa mulher! E... Jogou o cigarro no chão e pisou nele. A Scarlet, que estava de olho nos dois, mandou — Eu falei agora. Então agora, vão ajudar na cozinha. Se não vou fazer vocês chorar sangue. Oro — — Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Enquanto a Scarlet estava dando ordens para os outros palhaços, o palhaço na escala era o sortudo da turma. Ele tinha uma roupa toda suja e encardida, então ele decidiu fazer o que a Scarlet não queria que fizessem, nada. Ele ficou se escondendo, deitado no chão encardido, camuflado pela sujeira e pela própria roupa. A Scarlet estava tão ocupada, se distraindo, que nem percebia o palhaço na escala no meio da sala, quieto e sentado na sujeira. Ele estava quase se safando da humilhação da Scarlet, que não gostava de palhaços vagabundos que não trabalhavam. Mas como os palhaços sempre davam azar... Enquanto o palhaço na escala se escondia e conseguia escapar do olhar da Scarlet, os palhaços Patati e Patatá estavam naquela cozinha velha, suja e cheia de baratas. O Patati, olhando para tudo ao redor, com ódio na voz, falou Nossa, que droga! Essa cozinha é muito fedorenta. Parece até a cabana do velho que já está podre. O palhaço Patatá concordou, abrindo os olhos ainda mais com a desgraça que estava vendo. É mesmo, está tudo sujo, fedendo, cheio de óleo. Parece que a gente está cozinhando numa sujeira. O palhaço Patati, completamente desesperado com a situação da cozinha, continuou olhando para a cozinha e viu que a situação era pior do que ele pensava. A pia, toda embaçada, tinha um escoamento lento e uma mancha enorme de óleo. O fogão, de ferro e muito velho, parecia que estava prestes a pegar fogo, e a cerâmica do chão, que devia ser branca, tinha um tom cinza escuro, devido ao tempo e aos anos acumulados de sujeira. O palhaço Patati ainda olhou para a porta do banheiro e não quis nem saber o que tinha lá dentro, porque ficou claro que também era um esterco. O palhaço Patati, olhando para a porta do banheiro e não quis nem saber o que tinha lá dentro, e, olhando para as coisas da cozinha, continuou a reclamar. Que bosta, né? Eu não sei fazer macarrão direito, ainda mais em uma cozinha dessas. O palhaço Patatá, calmo e tentando dar um apoio para o Patati, tentou consolar o colega e falou. Não se preocupa, Patati. Eu já vi a notícia fazendo macarrão. A gente só precisa preencher essa panela com água. Depois a gente liga o fogão e a gente deixa esquentando a água. Depois a gente vai colocar o macarrão que está ali na cesta básica. O palhaço Patati concordou. Então vamos fazer isso. Mas deixa eu tentar começar. O palhaço Patati, nervoso e desorientado, decidiu começar a fazer o macarrão naquele ambiente caótico e cheio de sujeira. Então ele foi lá e pegou uma panela de pressão velha, bem enferrujada, e decidiu tentar encher ela com a pouca água que tinha na pia suja e fedorenta. Ele ligou a torneira e virou o botão. Mas o que ele não esperava é que a torneira simplesmente não tinha água. E então a frustração dele foi crescendo e crescendo. Não acredito. Uma coisa dessas não tem água? O palhaço Patati olhou para a torneira suja e sem água e ficou desesperado. E agora? O que a gente vai fazer? O palhaço Patati, completamente abismado com a situação, olhou em volta da cozinha velha e suja e só disse Não acredito. Só acontece desgraça com a gente, né? O palhaço Patatá, que também não acreditava na cagada que estava acontecendo, olhou para a Patati e concordou. Pois é. Não é justo, não é mesmo? A gente está em uma cidade chique, um bairro legal. Mas mesmo assim tem uma cozinha dessa e ainda não tem água para lavar as coisas. O palhaço Patati não sabia mais o que fazer e só esperava que alguma coisa de bom acontecesse logo para dar um alívio na situação. O palhaço Patati, frustrado, foi ver a cesta básica que estava na escalada. Ele começou a fuçar nela, procurando qualquer coisa que ajudasse a fazer esse macarrão impossível. Enquanto o palhaço Patati fuçava na cesta, o Patatá, completamente louco, pegou a panela e saiu da cozinha, decidindo ir para o banheiro para ver se achava água lá dentro. O palhaço Patati abriu a porta do banheiro e se deparou com a visão mais horrorosa que ele poderia imaginar. O banheiro era antigão, com um vaso velho, daqueles que parecia que era da década de 90, e o banheiro inteiro estava sujo e cheio de baratas voadoras. A própria ração das baratas parecia estar caindo dos tijolos podres e da parede que estava caindo aos pedaços. E a coisa mais triste de tudo era que naquele banheiro mal arranjado ele não conseguia achar uma pinga de água. O palhaço Patatá fechou a porta do banheiro e saiu de lá mais deprimido do que quando tinha entrado. O palhaço Patatá, naquela fúria de tudo o que estava acontecendo, resolveu tomar uma ação que normalmente nenhum ser humano tomaria. Ele resolveu pegar água do vaso sanitário. Ele abriu a tampa do vaso, que estava cheio de água estragada e suja, e começou a encher a panela de macarrão com a água do vaso. Não importava que a água estava podre e fedida, ele só queria dar essa notícia para o Patati e ver o que ia acontecer. O palhaço Patatá, com uma mecha pronta para dar uma trollada no Patati, levantou a panela com a água podre e falou Prontinho, eu consegui arranjar água. E saiu do banheiro para mostrar a água podre para Patati. O palhaço Patati, que estava desesperado por alguma ajuda, ficou super feliz quando o Patatá conseguiu encontrar água. Então, o palhaço Patati pega a panela de água podre e enche de macarrão, deixando ela ferver num lugar onde não podia nem ser chamado de fogão. O palhaço Piteleco, que estava cansado de fazer trabalho manual, queria descansar, mas não podia porque a Scarlet estava ficando mais preguiçosa e barulhenta. A Scarlet ficou de saco cheio de esperar porque o macarrão de Scarlet não estava pronto ainda, e foi lá e gritou Palhaço Patati! Palhaço Patatá! Cadê meu macarrão? O palhaço Patati, com aquele olhar de quem está tentando salvar a coisa de virar um desastre, olhou para a panela que estava fervendo. Ele então falou. Bom, agora dá aí o macarrão. O palhaço Patatá, que estava enchendo o saco, pegou aquele macarrão e jogou ele na panela cheia de água podre e fervendo. O macarrão começou a cozinhar na panela suja, com água podre, e o Patatá, que estava bem impaciente, falou. Tá pronto! Tá pronto! Vamos dar para essa Scarlet vagalume. Ela não pode esperar para comer essa porcaria. Ela vai ficar doida. Nessa parte, a história está ficando cada vez mais confusa e bizarra. Mas isso só dá um charme maior para ela, né? O palhaço Patatá, que estava sem paciência com a Scarlet, que nem era humana, mas sim um veado, falou. Essa Scarlet, ela é um veado! O palhaço Patat, que estava com vergonha da situação, ficou segurando a risada e falou. Mas que merda, hein? A Scarlet é um veado, não é um humano. E com isso, o palhaço Peteleco, que estava do lado deles, começou a rir de nervoso e falou. Que situação mequetrefe, né? Nem sei se o macarrão vai dar certo, mas a Scarlet é um veado, tá? A Scarlet é um veado, e a gente tem que servir macarrão para o veado. Ah tá, o veado é uma versão menor do cervo, e o palhaço Patatá ainda ficou mais revoltado ao ver que não era só um veado, mas era o maior peido que tinha. O palhaço Patatá, cada vez mais pistola com a situação, gritou. Não é um cervo, não. É um peido de veado. É um peido de veado que quer macarrão. O palhaço Patatá, que já... Puts, corrigindo aqui. O palhaço Patatá, que ficou ainda mais puto, falou. Não é um veado, não. É um cervo que tá querendo macarrão feito com água podre. O palhaço Patatá, completamente louco com a situação, continuou o assunto. Sim, ela é um cervo mesmo. Um peido de cervo que tá aqui na nossa cozinha fedorenta. Como essa mulher é chata. E o palhaço Peteleco, que tava segurando o riso, completou. É, é isso. Uma mulher cervo chata que tá exigindo macarrão feito com água podre. Mas o melhor é que a gente tá aqui tentando fazer macarrão com água da porcelanata. Então, pra deixar a história mais clara, a gente vai chamar a Scarlet só de Scarlet, sem referir a ela como veado ou cervo. O palhaço Patatá, que tava completamente abismado com a situação, falou. Então agora que a gente chama ela só de Scarlet, essa mulher ainda tá aqui querendo macarrão com água podre feito em uma cozinha cheia de sujeira. O palhaço Patatí, que tava sem paciência pra isso, falou. Essa Scarlet é uma doida. Não dá pra entender o que tá na cabeça dela. Ela quer comer essa porcaria de macarrão feito com água podre. O palhaço Patatí, que tava com um pouco de esperança de que tudo ia ficar ok, foi lá e olhou pro macarrão que tava cozinhando na água podre da panela. O palhaço Patatí ficou surpreso e falou. Olha só, Patatá, o macarrão já tá pronto, que legal, né? Talvez a gente vai conseguir salvar essa situação. Mas o Patatá, que tava sem paciência, olhou pro macarrão e falou. Não, ainda não tá pronto. Falta ainda os legumes. Tem que misturar os legumes com o macarrão. E assim, o palhaço Patatí ficou desanimado. Mas cadê os legumes? A gente não tem legumes. A única coisa que temos é essa água da porcelanata. O palhaço Patatá, que tava bem desesperado, foi procurar por legumes na cozinha suja e vazia. O que ele conseguiu achar foi só uma batata velha e uma cenoura podre, que já tava quase apodrecendo. O palhaço Patatá pegou os legumes podres e, na confusão toda que tava rolando, ele sem querer soltou um peido tremendo nos vegetais, que já estavam podres. Aí, a situação ficou ainda mais zoada, com a batata e a cenoura cheirosas de peido e o palhaço Patatá, que tava passando vergonha, disse. Ai, desisto. Não tem legume nenhum aqui que presta. O palhaço Patatá, sendo dois problemáticos e desesperados como eles eram, pegaram os vegetais estragados, que estavam com o cheiro do peido de Patatá, e eles jogaram os vegetais na panela de macarrão que tava cozinhando com água da porcelanata. Aí ficou aquele negócio horrível, com macarrão que tava quase cozido numa água podre com vegetais estragados e com cheiro de bosta. O palhaço Patatí e o palhaço Patatá ficaram olhando pra panela, com um pouco de nojo e um pouco de vergonha. O Patatá falou. Caramba, a gente conseguiu fazer o macarrão ficar mais fedido ainda. O palhaço Patatí e o palhaço Patatá, mesmo com a situação péssima, ainda tinham um pouco de orgulho na cozinha fedorenta deles. Então eles pegaram a panela com o macarrão fedorento e jogaram a comida num prato, na tentativa de fazer o negócio parecer um pouco melhor. Com o macarrão no prato, juntinho com o cheiro de bosta, eles foram na direção da Scarlet pra entregar a comida dela. O Patatá falou. Bom, a Scarlet vai gostar desse macarrão que a gente fez pra ela, eu tenho certeza. E o Patatí, que tava com um pouco de medo, falou. Eu acho que ela vai comer, mas vai ficar tão doida que vai comer a gente. O palhaço Patatí e o palhaço Patatá chegaram com o macarrão fedorento na frente da Scarlet e eles decidiram dar um nome especial pra comida. Patatarão. O Patatí anunciou. Aqui vai a Patatarão, uma especialidade feita pelos Patatas Os. Aí está, a comida que você pediu. Você vai adorar. O Patatá tava fazendo cara de quem não tava muito confiante. Mas ele resmungou. É, tá pronto. O Patatarão de Patatas Os é só comer que você vai ver como é bom. E a Scarlet, que tava morrendo de fome, mas com a cabeça começando a bater, ficou olhando pro macarrão fedorento e falou. E o quê? O que é isso? O que é isso? O Patatão de Patatas Os é só comer que você vai ver como é 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 . Enquanto os palhaços Patate e Patatá estavam na cozinha, o palhaço Peteleco e o palhaço Teco estavam na sala, fazendo aquela enrolação de cadeira que eles gostavam tanto, enquanto o palhaço Faísca estava lavando louça sem vergonha junto com o palhaço Bozo. O palhaço Tintin, que até agora estava varrendo a casa, estava levando a varinha das escovas por ali. O palhaço Mão Pesada, que estava bem escandaloso, estava jogando um saco de lixo para fora, enquanto o palhaço Fuma, que não era da brincadeira, estava ali no meio. E por último, o palhaço Nescau, que estava fazendo um escândalo no armário, tinha a calça toda manchada. A Scarlet, que estava super faminta, pegou o patatarão e foi comendo, falando, Que delícia! O que esses patatas os fizeram? Tá muito bom! Mas aí, de repente, ela sentiu um cheiro fedorento de cocô vinhando do lado do patatarão. Ela falou, Que cheiro de bosta, hein? O patate, que estava quietinho, foi lá e falou, Mas como que você está sentindo cheiro se você é um animatronic, uma máquina? Ela está com umas memórias e algo mequetrefe aí, né? O patate começou a ficar bem preocupado com a Scarlet, que estava agindo muito estranho. A Scarlet, que começou a enlouquecer de repente, começou a notar um monte de coisa errada com a comida. Ela percebeu que a água usada na panela era da porcelanata, que os vegetais estavam podres e que o macarrão tinha aproximadamente 47 anos de idade e tinha ficado em uma cesta básica ao longo do tempo. Mas a pior parte era que a Scarlet descobriu que alguém tinha cagado dentro das batatas que estavam no prato. A Scarlet, que estava completamente maluca, falou, Meu Deus! Essa comida é uma desgraça! Está tudo estragado, está tudo fedendo. Quem foi que cagou nas batatas? A Scarlet começou a ficar muito irritada com a situação. Os palhaços Patate e Patatá ficaram completamente constrangidos e com vergonha pela reação da Scarlet. A Scarlet, que estava totalmente puta da vida, pulou do assento e gritou, O que é essa merda? Tudo estragado e fedendo? Vocês são uns imbecis! E aí ela pegou o prato fedorento e jogou no chão, com um barulhão. A cena começou a ficar bem tensa. A Scarlet pegou um chicote que estava perto e começou a bater nos palhaços Patate e Patatá, que estavam tentando se abraçar para se proteger do chicote. A Scarlet gritou, É isso que vocês merecem. Vocês não sabem cozinhar. Não sabem fazer uma comida decente. Nem seus próprios nomes sabem escrever direito. A Scarlet, que estava completamente maluca, continuou a chicotear os palhaços Patate e Patatá. O Patate tentou fugir, mas a Scarlet, que estava muito rápida, pegou ele e deu uma chicotada tão forte que até o chapéu do Patate caiu no chão. E ela continuou batendo no palhaço Patate, que ficou todo magoado e chicoteado. O palhaço Patatá, que estava meio tonto e desorientado, não conseguiu escapar da Scarlet. E ela também deu uma chicotada nele. E o palhaço Patatá, que estava tentando se defender, acabou levando uma surra da Scarlet, que estava completamente sem paciência. O palhaço Patate e o palhaço Patatá, que ficaram na porrada com a Scarlet, estavam completamente magoados e derrotados no chão. Eles tinham as roupas todas sujas, cheias de ketchup e sujeira da cozinha. O corpo deles estava coberto de marcas vermelhas e amarelas das chicotadas. A cena na cozinha estava completamente caótica e louca. Os outros palhaços que estavam assistindo a cena ficaram impressionados e horrorizados. Os palhaços Faísca, Teco, Peteleco, Bozo e Nescau, que estavam muito surtados com a situação, não sabiam o que fazer. O Faísca falou, Ai, minha nossa, a Scarlet está completamente fora de controle. E aí a vista daianオificio, eu 같아 com a falando na cozinha da Noah. E aí a vista da na擊ada da Noah do a folia da Noah do a C variance daensions. E aí? Espaciado, o Pauline. A Scarlet, que estava totalmente doida, começou a chicotear tudo e todos que tinham na frente dela. Ela pegou o palhaço Nescau, que estava desprevenido, e deu uma chicotada violenta no palhaço, que deu uma gritada de dor e começou a tentar correr para fugir. Mas a Scarlet, que estava mais rápida, segurou o palhaço Nescau, que ficou doidinho da cabeça, e pegou uma vara longa, igual uma vara de pesca, que tinha lá no canto, e começou a espancar o palhaço Nescau. O palhaço Nescau estava totalmente sem chão, tentando se proteger com o corpo dele enquanto a Scarlet continuava a espancar ele com a vara. A Scarlet, que estava completamente descontrolada, reparou que o palhaço Pitleco estava mexendo com a cadeia. E jogou a cadeira dela, e jogou a cadeira no chão. Ela ficou completamente enlouquecida, e foi lá. Pegou o chapeuzão do palhaço Pitleco, e jogou o chapéu longe, que rodou na sala até cair do outro lado. E aí, a Scarlet pegou a vara que ela tinha com ela, e começou a bater forte no palhaço Pitleco, que estava todo bobo da cabeça. E ela não parou por aí. Ela pegou a vara e foi lá e bateu também no palhaço Teco, que tentava proteger o corpo dele, mas que acabou tomando uma surra violenta da Scarlet. O palhaço Faísca, que estava sem vergonha, também foi pego na surra da Scarlet, que reparou que o Faísca não tinha lavado os pratos como ele devia. Ela viu o palhaço Faísca levando uma acaralhada de prato da cozinha para o lado da sala, que ele acabou derrubando 707 pratos no chão. A Scarlet ficou completamente louca. Ela foi lá e começou a bater o Faísca com a vara, e o Faísca, que estava gritando de dor, não conseguiu reagir. E aí, ela foi lá e levou também uma surra no palhaço Bozo, que era o mais gordo dos palhaços, e estava tentando fugir. Enquanto a Scarlet levava a surra nos palhaços Faísca, Bozo e Petleco, os outros palhaços, que estavam apavorados com a situação, foram levando o cacete também. Eles ficaram ali todos feridos, com a roupa suja e sua, e com o corpo coberto de ketchup. O palhaço Tintin, que estava varrendo, tentou ajudar os outros palhaços, mas ele também acabou tomando uma surra, e estava todo cagado da cabeça com os palhaços que estavam perto dele. O palhaço Teco, que estava meio desorientado e em choque com o que estava acontecendo, ficou lá parado olhando para o chão, mas acabou tomando também um rolê de vara. Os palhaços, que estavam completamente surtados e enlouquecidos com a situação, juntaram as forças deles e começaram a empurrar uma porta, derrubando-a. Eles conseguiram escapar da sala, que estava um caos completo, e a Scarlet, que estava tentando seguir atrás, não conseguiu pegar eles. Mas aí, o palhaço Nescau, que estava também bichado da cabeça, virou para o lado e deu um pontapé forte na Scarlet, que tropeçou e caiu no chão, berrando de dor. E enquanto ela estava caída, o palhaço Nescau gritou, — Agora é nossa vez de dar uma surra em você, vadia! — Obrigado! — Obrigado! A Scarlet, que estava ferida e meio atordoada, gritou para fora, — Rascal! Rascal! Não deixa os palhaços fugirem! Mas os palhaços, que estavam com medo de serem pegos pela Scarlet, eles encontraram com a Mary na entrada da Mary Arcade. A Mary, que estava ali na porta da sala, deu uma cadeirada nos palhaços, e eles começaram a sair correndo. Mas aí, os palhaços viram uma mesa pesada e deram uma empurrada, jogando a mesa na direção da Mary, que foi atingida por toda a força da mesa, que bateu com tudo. E a Mary, que estava maluca com o que aconteceu, começou a gritar e tentar se levantar, enquanto os palhaços continuaram fugindo da casa. A Mary, que tinha ficado arrebentada com a mesa dos palhaços, caiu no chão de bruços, derrubando os cookies que ela tinha numa bandeja que estava na mão. E aí, os palhaços, que estavam loucos na fuga, passaram pela Mary e começaram a ouvir barulhos estranhos vindo do fundo da casa. A Scarlet, que estava sozinha, começou a perceber que os animatronics dela, que estavam espalhados pela casa, estavam agindo cada vez mais estranho, fazendo barulho e parecendo loucos. E aí, enquanto ela estava tentando se levantar e se recuperar, ela percebeu que os animatronics começaram a se mover em direção à sala onde eles estavam. Os palhaços, que estavam correndo desgovernados pelo corredor, começaram a derrubar todas as coisas que tinha pelo caminho deles. Eles passaram por uma sala com uma porrada de videogame, que eles começaram a jogar tudo no chão, derrubando os fliperamas, rasgando as telas e atirando as cadeiras em todos os cantos. Depois, eles atravessaram um salão com uma porrada de mesa, e eles começaram a derrubar tudo, jogando as mesas na parede e quebrando tudo. E aí, os palhaços chegaram no palco dos animatronics. Eles começaram a derrubar os instrumentos, os microfones, toda a decoração do palco e até rasgaram a cortina que tinha no fundo do palco. A bagunça que os palhaços fizeram era de outro mundo. Eles derrubaram tudo o que passavam na frente deles. O palhaço Faísca, que era o que mais gostava de bagunçar, começou a atirar nas caixas de som e nos fones de som, queimando todos os aparelhos que tinha por perto dele. O Bozo, que era o maior e o mais gordo. Ele começou a pisotear e quebra as caixas de som e até a gritar que nem um louco. O Tintim, que era o palhaço esquisito, e o Teco, que estava doido da cabeça, eles começaram a rasgar a cortina do palco com as mãos, quebrando toda a decoração. Os palhaços, que já tinham feito bagunça em todo lugar que podiam, ainda não pararam por aí. Eles chegaram na sala elétrica e descobriram um painel de energia e os fios das luzes que ligavam todos os aparelhos da casa. E eles começaram a quebrar tudo, rasgando os fios de energia e desligando a luz de tudo. A Scarlet, que ainda estava recuperando da pancada, acabou vendo tudo isso pela porta, mas ela não tinha como parar os palhaços. Eles já tinham feito um estrago total, quebrando tudo o que podiam, como se fossem um bando de vandalistas. Todo o estabelecimento da Mary Arcade estava uma desgraça completa. A Scarlet, que já estava ferrada, continuou tentando seguir os palhaços. Mas ela ainda estava meio bichada da cabeça. Então, quando ela chegou perto deles, eles começaram a cercar a Scarlet e a segurar ela. Os palhaços, que já estavam muito bravos com a Scarlet pelas chicotadas que ela deu em todos eles, começaram a gritar e a insultar a Scarlet. E aí, eles pegaram vários sprays de cor que tinha lá na Mary Arcade e começaram a dar sprays na cara da Scarlet, que ficou toda tonta e com a visão embaçada. Os palhaços estavam completamente desonestos com a Scarlet, que estava sem chão e sem ninguém para ajudar ela. Eles começaram a fazer umas coisas muito agressivas, como pichar a cara da Scarlet com sprays, cuspir na cara dela, soltar bafo e até fazer algumas coisas que eu não posso falar aqui. E aí, o palhaço Patate chegou com um balde de água e jogou na cara da Scarlet, que ficou mais atordoada ainda. A Scarlet, que estava sem chão e sem saída, não tinha como se defender e acabou ficando à mercê dos palhaços, que estavam completamente vingativos e sem empatia. O Patatá, que estava todo maluco da cabeça, pegou um balde enorme cheio de coco fedorento e jogou um cocôzão na cara da Scarlet, que ficou completamente revirando os olhos e se contorcendo. E o palhaço Patatá gritou para Scarlet. Olha aqui, Scarlet. Olha o que a gente trouxe para você. É isso que você estava pedindo, Patatarão, né? E aí, todos os outros palhaços começaram a fazer uma risada doida, gritando e fazendo piada, aproveitando a situação. A Scarlet, que estava completamente enfesada e suja, não conseguia fazer nada para se defender e acabou ficando totalmente ao poder dos palhaços. O Britannic, que chegou na Mary Arcade sem saber o que estava rolando lá, quando abriu a porta e viu todo o estrago que os palhaços estavam fazendo, ele ficou de cara com a situação. Ele viu um monte de coisa quebrada, o palco totalmente destruído, tudo sujo e todo bagunçado, as cortinas rasgadas e algumas coisas queimadas. E aí, ele viu que os palhaços estavam agredindo os animatronics da Mary Arcade. Os animatronics, que estavam se desesperando, estavam sendo esmagados e arrebentados pelos palhaços. O palhaço Rascal, que é o líder dos palhaços, foi lá e começou a jogar coisas em cima dos animatronics. O Britannic, que ficou completamente louco com o estrago que os palhaços estavam fazendo na pizzaria dele, gritou, Filhos da puta, eu paguei uma grana do caralho para vocês serem palhaços e não virem um bando de malditos bandidos destruindo tudo. Quanto eu paguei para fazer essa decor dele, não foi barato não, meu filho. Custou uns cento e quarenta e sete mil pila para fazer isso tudo aqui. E ele continuou gritando e xingando eles. E esses animatronics daí, custaram o mesmo que sete pique Lamborghini. E vocês vêm aqui e destruem tudo que vêm? Que porra é essa? Os palhaços que estavam nesse surto completo de vandalismo, eles começaram a cantar em coro. Go home, British soldiers. Go home. Go home, British soldiers. Go home. E aí, o Britannic, que já estava meio perdido no meio dessa revolta de palhaços, ele perdeu a paciência e gritou, Eu sou o dono da porra dessa pizzaria e eu vou te mandar de volta para onde você veio, seu arrombados. E ele foi lá e começou a empurrar os palhaços, que seguraram ele e começaram a gritar e a rir falando, Agora nós somos o dono aqui e você que vai embora, vadia. O Britannic, que estava completamente puto, não sabia mais o que fazer. O Britannic, que estava dizendo que ia chamar a polícia, começou a ficar cada vez mais desesperado com o estrago que os palhaços estavam fazendo. Ele gritou para eles, Vocês vão ter que pagar por todo o estrago que estão fazendo aqui. Vai ter que assinar 21 boletim de ocorrência e pagar todo o prejuízo dessa reforma aqui da Mary Kay. Mas aí os palhaços, que já estavam todos surtados e sem noção, começaram a gritar e a berrar. E eles foram lá e se jogaram em cima do Britannic, começando a dar socos e pontapés nele. A Scarlet, que estava lendo tudo isso do chão, gritou Não, não, parem com isso. Vocês estão matando ele? Os palhaços, que estavam loucos e que não tinham mais noção de nada, eles foram correndo e saíram correndo fora da pizzaria. Eles olharam para trás e viram que o palhaço Nescau, que era o mais estranho deles, estava cagando em cima do Britannic, que estava no chão. E os palhaços ficaram horrorizados com a cena. Não acredito que isso está acontecendo. Isso não pode ser real, deve ser um sonho. E aí eles começaram a correr para sair da pizzaria, que estava toda destruída e cheia de desgraça. O que era suposto ser uma boa noite, cheia de comida e diversão na Mary Arcade, acabou em um show de horrores completo com os palhaços descontrolados, a pizzaria toda destruída e até o Britannic se fodendo com o palhaço Nescau cagando em cima dele. Moral da história, não dá para confiar em ninguém, nem mesmo em um bando de palhaços que estão contratados para fazer um bom trabalho. Valeu por acompanhar essa loucura toda, meu mano. Acho que dá para tirar algumas lições importantes dessa história. 1. Não é só porque são personagens de ficção que você pode confiar neles. Até os palhaços poderiam te virar uma pancada se der mole. 2. Aquele negócio de dinheiro não compra felicidade pode ser verdade, mas pelo menos não te deixa com a pizzaria toda quebrada e um palhaço cagando em cima de você. 3. A gente tem que ter um pouco de cuidado quando está contratando alguém para fazer um trabalho, porque quem sabe, até pode ser que eles venham na casa e te arrebentem. Abraço, meu mano. E lembra, pode ser que a história dos palhaços seja só um conto de fadas, mas a lição é bem real. Seiá! E lembra, pode ser que a história dos palhaços seja só um conto de fadas, mas a lição é bem real. E lembra, pode ser que a história dos palhaços seja só um conto de fadas, mas a lição é bem real. Obrigado.